Reduzir, reutilizar e reciclar são os três R's aliados para dar nova vida aos têxteis promovendo a economia circular e tirando dos aterros toneladas de vestuário. O projeto To Be Green, que se encontra em vários municípios do país, sobretudo na região norte, chegou a Sintra e expandiu-se para reduzir a pegada da roupa. Antecipando a obrigatoriedade de implementação de recolha seletiva de têxteis, em 2025, o município de Sintra alargou o processo a todo o Conselho, numa parceria entre os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e a To Be Green, uma spin-off da Universidade do Minho, onde nasceu o projeto de valorização e reciclagem de têxteis e máscaras. A To Be Green é uma solução completa de valorização de têxteis, em particular vestuário em fim de vida, uma forma em que nós consideramos o descarte não um resíduo, mas um potencial resíduo de valorização para transformar em outros, manter o valor agregado e transformar em outros materiais. Muito trabalho que fazemos é investigação e, portanto, aquilo que são as componentes técnicas é desenvolvido também com a colaboração de colegas e investigadores na área dos têxteis. A outra dimensão, que é a que nós consideramos muito valorizadora no nosso projeto, tem a ver com uma aplicação, uma solução de partilha de vestuário das peças que estão em boas condições, seguindo a hierarquia dos resíduos, de forma a que essas peças possam voltar a ser inseridas dentro do circuito de utilização. A roupa que é entregue é depois categorizada, analisada e que está em boas condições, é colocada na app, temos desenvolvido um algoritmo que calcula uma pontuação para essa peça, pontuação essa que eu posso usar para ou trocar por outra roupa ou, vamos ter de evoluir nesse sentido, por outros produtos que estejam disponíveis em economia circular têxtil. Caso as peças apresentem danos, são encaminhadas para reciclagem e transformadas em novos tecidos, o que acontece no norte do país. Com o objetivo de chegar aos mais jovens, são realizadas ações de sensibilização nas escolas para dar a conhecer o projeto, como aconteceu na secundária Miguel Torga, em Gueluz. Queremos chegar muito aos jovens, às gerações que estão mais engajadas, mais ligadas à questão da sustentabilidade, porque são estes públicos, de alguma forma, que ainda são muito consumidores, e há algumas faixas etárias o consumo de, entre aspas, de produtos de moda é muito, muito elevado, e portanto, esse é um, começa por aí, temos de todos tomar consciência de que temos de consumir muito menos, e em particular moda muito menos, e se calhar comprar menos, mas comprar de mais qualidade, porque permite uma maior extensão de vida. São sempre muitas sementes que se lançam, não é? Eu penso que eles, pelo menos, ficaram alerta para a problemática dos testes, não sei muito bem se eles têm a noção de que o comprar excessivamente, o consumo excessivo, depois resulta em lixo excessivo, e portanto, pelo menos ficaram em alerta que existem outras soluções para além do lixo indiferenciado para os testes. As pessoas costumam comprar sempre várias roupas, e muitas vezes não é necessário, então é sempre bom reciclar em vez de estar deixados assim por aí. Aprendi que a gente pode dar uma nova vida às roupas que a gente não utiliza mais, ou que não nos serve, e também que há várias possibilidades de transformar uma calça em uma bolsa, ou uma bata, ou uma almofada também, ou estofado, algumas coisas assim. De acordo com o mentor científico do projeto, a Toby Green já tirou do aterro entre 50 e 70 toneladas de testes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.